Olá, meu Deus, meu amigo do céu. Olá, não pode acabar com os pequenos Goiás, não. Olha isso aqui. O que é isso, meu amigo? É um arroz com suave de porco, pequeno, tomatinho e cereja. Olha o tacho, que coisa maravilhosa. Olha esse arroz carreteiro aqui. Meu Deus do céu, tem mais. Olha o tanto de caldeirão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez caldeirões, gente. Olha, é muita comida boa. Isso aqui é arroz carreteiro? Sim, é o carreteiro. Olha aqui, olha o carreteiro, gente. Que carne é essa? Oi? Carne é... É, tem linguiça, tem bacon, tem... Carne de sol. Carne de sol, o tamanho. Eu já posso comer, gente? É, sim. Olha, olha aqui, a salada. Gigante. Onde você olha? Aqui o tanto. Olha a saladinha aqui, repou tomate, tomatinho e cereja. E corre aqui de volta, pra vocês verem. Olha, Lores. Eu vou fazer um desafio que você vai me brigar comigo depois, não sei se você tá fazendo dieta ou não. Pega um pratinho e pede só um pouquinho de cada um. Experimenta uns três aí, pra ver qual que é mais gostoso. Ô, missão difícil. Vamos ver. Cadê aqui? Eu vou... Vamos fazer aqui pra mim? Pera aí, ó, Lores. É só um pouquinho. Não, essa aqui é peroba, linguiça... Põe um pouquinho pra mim. Põe um pouquinho pra mim. Põe aí. Meu Deus do céu. Com queijo ainda, ô, pera... Não, é só com queijo, Jaqueline, que eu quero que você experimenta mais. Rapaz do céu. Cadê o garpo? Pera aí, me bota do outro aqui também. É do mesmo? Cadê o diferente? Ó, a colherzinha aqui. Lores do céu. Põe um franguinho aí. Rapaz. Gente, eu falei pra eles por aí. Ô, Lores, eu falei pra vocês mandarem uma pauta dessa. Vamos! Manda o cheiro verde. E o pico, cadê? Ô, Lores, o povo tá com fome ali, ó. Gente... Ruim o piquinho. Como é que é? Manda um abraço pro Lores, que eu gosto muito do programa dele. Manda aí quem tá te assistindo. Ô, Lores, eu gosto muito do seu programa. Muito bom. Como é que faz, ó? Lores, podia fazer uma reportagem ensinando a gente a comer piqui com classe. Ó, cadê? Ó. Bom, hein? Bom? Tem comida pra muita gente aqui hoje? Tem, tem. Pra muita gente. O superior é de 2 mil pessoas. Vem cá. Quem tá com fome aí? Eu. Quer comer? Sim. Tá bonita a comida, hein? Tá, e cheirosa. Cheirosa. Botar uma saladinha, ó, Lores. Pra não ficar muito chocante. Ó. Ó. Vamos comer piqui, frango. Olha que delícia. Ó. Vamos lá. Ô, Lores, essa é a primeira festa no piqui aqui da Seasa. Ó, é a primeira. Não, eu vou roer o piqui aqui, ó. Não pode. Não pode. Não pode machigar o piqui. Tem que roer ele. Tudo bem? Aqui é Goiânia. Aqui põe na boca, ó. E tá pronto. Aqui é Goiânia, eu sou. Aqui é Goiânia. Aqui é Goiânia. Aqui nós bota o piqui na boca, roda, roda, roda e tira ele limpinho. E aí sai limpinho, limpinho. Não, não sabe o que é piqui. E nós não sabe o que é espinho. Não sabe o que é espinho. O Goiânia não sabe o que é espinho, não. Vamos comer mais. Olha aqui. Jaqueline. Ó. 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 Põe o piqui. Ó, ensinar o pessoal de fora. Põe o piqui na boca. Você tá dando as aulas certas do piqui, né? É ruído. É o piqui, é ruído. Pronto. Não tem, não tem, mas ele não sabe nem o que é espinho goiano. Como é que dá o sabor? O sabor. Ah, delícia. Acabou. Aê. Dá uma ao vivo lá no Olo Ares. Dá um abraço pro Olo Ares. Falou, Olo Ares. E aí, Olo Ares. Vai me comer o arroz com o piqui, não? Não sabe se filma ou se dá entrevista, Olo Ares. Oi. Vem, que é 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 o piqui, não? Mandar um abraço pro Olo Ares também. Vai engordar lá. E tá ao vivo. Vai engordar. Olo Ares, manda o meu abraço aqui do Seasa, Márcia. Vou botar a máscara, mas você pode comer não, vai engordar lá. Ah, não entende engordar, não. Mas não pode ficar magra demais. Vamos mandar alô. Alô, Lu Ares. Tonhão Carreiro, seu sofã número um. O rei do carreteiro, o melhor carreteiro do Brasil é o meu, Lu. Tá? Olo Ares, corre pra cá, Olo Ares. Vem comer piqui, ó. Não, não, corre pra comer piqui, Lu. O piqui só, aqui que é bom. Aqui que é bom, vem pegar. Tô salivando, tô salivando, Jaqueline. Hoje é domingo. Traz, olha isso aí. A essa hora. Gente, tem piqui ali com a carne de sol, tem com frango, tem a saladinha de guariroba, tem isso tudo. Ei, Jaqueline. Obrigado aí, Jaqueline. Daqui a pouco, come aí, experimenta, depois você fala qual foi o que você mais gostou pra gente aí, né? Festa do piqui. Ô, tinha o Carreiro lá, é bom demais, né? Tonhão Carreiro. É gente boa demais da conta, viu? Já fui numas festas com ele ali. Bom demais, né? Parabéns aí.